Começa agora o Jornal da Cultura com William Correa. Boa noite, ex-gerente da Petrobras faz delação premiada e diz que Partido dos Trabalhadores levou até 200 milhões de dólares em propina. E veja também nesta edição. Polícia Federal desencadeia a nona etapa da Operação Lava Jato, apreende artigos de luxo e leva tesoureiro do PT para depor. Câmara dos Deputados oficializa a nova CPI da Petrobras e os partidos já podem indicar nomes para a comissão. Clima segue tenso no Senado depois que o ex-presidente Renan Calheiros deixou o PSDB fora da mesa diretora. Por isso deu no que deu, por isso deu no que deu. Justiça pode bloquear as contas de Ike Batista também no exterior. Indústria automobilística traz mais uma vez queda na produção e no emprego. Drones são usados para mapear áreas com focos de dengue no litoral paulista. Crueldade de grupos fundamentalistas faz parecer que a humanidade está na Idade Média. Videoconferência ganha novas funções e estimula até o Papa a usar o sistema para falar com os fiéis. O que importa é jogar e estar junto com os amigos. E me fazem companhia o economista e professor da PUC de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11, Código de São Paulo, 975592915. Não esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, acusa o PT de ter recebido 200 milhões de dólares em propina. A Polícia Federal desencadeou hoje a nona fase da Operação Lava Jato, batizada de My Way. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi levado para prestar depoimento. Vacari Neto foi ouvido por mais de duas horas na sede da Polícia Federal em São Paulo e depois liberado. A polícia investiga a origem de doações feitas ao PT por pessoas e empresas que tinham contratos com a Petrobras. Pela manhã, ao ser procurado onde mora, o tesoureiro se recusou a abrir a porta e os agentes tiveram que pular o muro. 200 policiais federais e 25 servidores da Receita Federal tinham ordens para cumprir 62 mandados judiciais. nesta nona fase da Operação Lava Jato. A operação ocorreu nas capitais da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo e em seis cidades de Santa Catarina. Houve duas prisões na cidade catarinense de Itajaí. Além de grandes quantidades de dinheiro, os policiais apreenderam carros e objetos de luxo, como canetas e quase 500 relógios. Ao todo, 26 empresas foram alvo na operação. A maioria de fachada, que segundo a Polícia Federal, eram usadas na emissão de notas fiscais frias. E nós, desta vez, estamos indo além da Diretoria de Serviços de Abastecimento Internacional. Esses fatos de Santa Catarina envolvem, supostamente, contratos com a BR Distribuidora. Em relação premiada aqui na sede da Justiça Federal em Curitiba, o delator Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, afirmou que entre 2013 e 2013, o Partido dos Trabalhadores recebeu 200 milhões de propina de 90 contratos firmados pela estatal. Pelo menos 50 milhões teriam passado pelas mãos de João Vacari Neto. Barusco relatou ainda que o então diretor de serviços, Renato Duque, pedia por semana 50 mil reais em dinheiro de propina e que, mesmo após ter deixado o cargo em 2012, continuava a receber em uma conta no exterior. Barusco acrescentou que o ex-diretor da área internacional, Jorge Zelada, também recebia parte da propina. O ex-gerente Pedro Barusco disse ainda que recebeu 1 milhão de dólares de propina da construtora Odebrecht. Em nota, a empresa acusa Barusco de calúnia e nega ter feito pagamentos a qualquer executivo da Petrobras. O PT informou que vai entrar na justiça contra os acusadores e que todas as doações para o partido são legais e declaradas à justiça eleitoral. Os advogados de Renato Duque também disseram que Pedro Barusco mentiu à justiça e não apresentou provas das acusações. Nós procuramos o ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada, mas não tivemos resposta. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Nona fase da Lava Jato, cada fase uma grande denúncia estarrecedora. É, e assim, eu acho importante que a operação chegue no estágio que está todo mundo esperando, né? Todos os brasileiros com essa imagem de sangue nos olhos, quer dizer, não pode ficar só prendendo empresário, né? Empresário, a gente que trabalha nas empresas, é claro que os responsáveis que são provados têm que responder na justiça. Mas a gente está esperando o momento em que isso vai chegar no governo, né? Chegar em que os nomes de político, seja legislativo, executivo, o que for, que esses nomes vão aparecer, porque, na realidade, a população é sempre por lembrar que esse dinheiro, a delação fala em 200 milhões, né? É claro que esse sistema de delação, a gente tem que sempre lembrar que se o sujeito que está numa condição dessa, ele falar uma coisa que é mentirosa, ele dança. Então, é claro que há sempre uma expectativa de que isso vai ser provado. Uma vez isso sendo provado, é sempre bom lembrar que esse é um assalto. É claro que os acusados vão chamar advogados e vão querer dizer que não é verdade e tal, mas o que a população espera mesmo são duas coisas. Primeiro, que chegue até os políticos, a gente sabe que tem político metido nesse meio, e dois, que devolvam o dinheiro, porque esse dinheiro é nosso, a gente está sem água, sem luz, a economia está quebrada, as pessoas estão perdendo emprego, porque a presidência anterior foi absolutamente incompetente na gestão do país e agora ganhou uma segunda chance, né? Para ver se deixa de ser incompetente. Então, está todo mundo sofrendo e o dinheiro vazando. Então, é claro que a população está, de fato, com sangue nos olhos, esperando que os responsáveis paguem a conta, né? Antônio Corrêa de Lacerda, boa noite. O Tiago aqui pelo Twitter. Mas essa Operação Lava Jato não vai terminar igual ao Mensalão? Os políticos estão todos soltos? Bem, é o que o Pondé acabou de dizer, né? Realmente, você precisa apurar as responsabilidades e punir as pessoas envolvidas, independente do cargo, do papel que elas ocupam na sociedade. Você não pode punir apenas um dos lados. Eu acho que o grande desafio vai ser separar o que é financiamento de campanha do que é propina, porque há divergência, né? Se a gente olhar aí os dados que estão sendo divulgados. Então, isso, a meu ver, só revela, primeiro, que nós temos uma legislação extremamente vulnerável, onde a fronteira entre corrupção e financiamento legal de campanhas é muito estreita, dando margem, inclusive, a vantagens pessoais. Por exemplo, foi citado o caso de um diretor da Petrobras, que mesmo depois de ter deixado o cargo, continuava recebendo, aparentemente, propina. Quer dizer, mas quem pagava essa propina? Então, tudo isso precisa ser investigado, né? Porque há indícios evidentes de vantagem pessoal, né? Que iriam além do financiamento legal de campanhas. Então, tudo isso precisa ser apurado e todos, independente do cargo que ocupam, de que papel desempenham, serem punidos. Pondé, Matheus Cortes, pelo Twitter. Pondé, mas a justiça deve se preocupar com a verdade ou apenas com os anseios da população? Ó, não, claro, a justiça tem que se preocupar com a verdade. E a verdade, em termos de direito e justiça, significa o que é aprovado, certo? Não estamos discutindo aqui verdade do tido filosófico, que vai para além do debate das provas objetivas. A justiça se preocupa com o que é comprovado objetivamente. Agora, o que eu me referia é, a população justamente tem um sentimento hoje de que um monte de coisas que tinham que ser feitas não são feitas e que, em relação à economia, nós ficamos quatro anos indo para o abismo. Agora está ficando claro que a gestão anterior da Dilma foi um fracasso em economia, enterrou o país. E a gente está começando a receber isso agora. É claro que o fato de a gente ter uma sensação que o país foi mal administrado não tem nada a ver com o caso da Lava Jato. Mas o que eu estava dizendo era assim, uma vez comprovado o envolvimento, eu fui muito claro com isso, não tem nada a ver puramente anseio e daí punição. Não. A gente pode ansiar uma coisa e não ter nenhuma prova. Uma vez comprovado o envolvimento, seja lá de que figura política for, a gente tem a expectativa e o anseio de que, provado o envolvimento, essas pessoas sejam chamadas diante do tribunal e que o dinheiro seja devolvido. Uma outra coisa importante, separar a empresa da gestão. Está certo? Então, você tem a empresa que é um patrimônio do Estado brasileiro, dos investidores, porque é uma empresa mista, cujo sócio majoritário é o Tesouro Nacional, mas você tem lá milhares, para não dizer milhões de acionistas. E é preciso, então, separar aquilo que é, sim, a empresa, que é esse ativo, da má gestão. Então, você pune quem fez uma má gestão, que gerou corrupção, que gerou desmando, que provocou uma desvalorização da empresa. Mas é importante preservar a empresa. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, autorizou a criação da nova CPI da Petrobras. Os trabalhos começam após o Carnaval. Até mesmo deputados da base governista apoiam a nova comissão. Nesta quinta-feira, em sessão extraordinária, o presidente da Câmara lê o ato que autoriza a instalação da CPI. Destinado a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa petróleo brasileira, S.A. Petrobras, entre os anos 2005 e 2015, relacionados a superfateriamento, gestão temerária na construção de refinarias do Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedade de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos. Serão 27 integrantes de 14 partidos. O bloco liderado pelo PMDB vai ficar com 11 vagas. Em seguida, virá o grupo liderado pelo PT, com oito, a oposição, seis, e o PDT, uma. A última vaga será dividida entre quatro partidos em um esquema de rodízio. Por ser a maior bancada, nós temos direito legítimo de definir ou a presidência ou a relatoria. Temos que punir essas pessoas, inclusive gente do meu partido, mas muito mais do PT, para que sirva de exemplo. Agora os deputados devem indicar os nomes dos integrantes para a comissão na Câmara. Já no Senado, a oposição conseguiu reunir até agora 18 das 27 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI mista, ou seja, com a presença de senadores e deputados. Ao invés de você dispersar talentos, você tem que somar talentos para melhorar o nível e a eficácia das investigações e das conclusões. Por essa razão, é que eu acho que os líderes da Câmara e no Senado vão se entender e fazer uma CPMI única. Mas já tivemos uma CPMI única no passado e não deu em nada. É. A gente tem a sensação que CPI é para virar pizza, né? Fala, fala, fala e depois serve uma grande mozzarela, marguerita e não acontece nada, né? Na nossa linguagem aqui de São Paulo. Virar pizza significa, no final, não dá em nada, né? É claro que mais uma CPI sobre a Petrobras nesse momento, digamos assim, é mais um elemento em favor de possivelmente trazer à tona a corrupção que existe na Petrobras e apontar os acusados, os suspeitos. Agora, a gente tem uma história que faz com que não acredite em CPI. Falar em CPI hoje parece um pouco como acreditar em Papai Noel aos 30 anos de idade, né? Lacerda, o Kleber Teodoro aqui, a CPI começando após o Carnaval dá a impressão de que tudo será resolvido numa roda de samba. É, verdade. A tradição, de certa forma, confirma isso, né? A nossa esperança é que se faça valer os meios democráticos, né? Porque o que não falta é material para ser investigado, né? Tudo isso que a gente falou. Qual o limite entre financiamento legal de campanhas e propinas, quem paga, quem recebe, né? Então, o que ser investigado, o que a ser investigado é muita coisa. Então, existe material suficiente para se fazer uma boa investigação. O problema é que, como já foi aqui lembrado, uma CPI ou uma CPMI acaba se envolvendo numa fogueira de vaidades, né? É um uso meramente político, então. Um uso meramente politiqueiro, né? Para se obter vantagens pequenas e acaba andando em nada. É porque a justiça já está bem avançada nesse ponto, né? De apuração. Sim, sim. A Polícia Federal. Polícia Federal. E alguns, vamos dizer, muito mais competentes para fazer esse tipo de investigação. A Polícia Federal está dando show, né? É. Muito bem. Vamos agora, direto à Brasília, conversar com o repórter Leandro Magalhães. Leandro, boa noite. Leandro, como é que está o clima aí no Congresso Nacional para discutir reforma política, hein? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. O William, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já assinou o pedido de criação da Comissão Especial que vai discutir a reforma política. A comissão terá 33 integrantes que serão escolhidos até a próxima terça-feira. Essa foi mais uma derrota da base do governo. Veja na reportagem. A proposta de emenda constitucional da reforma política está parada há mais de um ano e se dependesse dos partidos aliados ao Planalto, a discussão atrasaria ainda mais. Isso porque alguns pontos não agradam ao governo. Algumas mudanças sugeridas são a troca do voto obrigatório pelo facultativo, o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Só os partidos e não os candidatos poderiam receber doação para a campanha eleitoral e a definição de um limite para doações. No Senado, a relação dos partidos da oposição com a base anda cada vez mais abalada. Durante a eleição para a mesa diretora, o presidente Renan Galheiros fez uma manobra para excluir o PSDB e o PSB da votação. Os dois partidos foram contrários à reeleição de Renan Galheiros para a presidência do Senado. Vossa Excelência acerta com aqueles que me apoiaram. Por isso deu no que deu. Por isso deu no que deu. Perdi de cabeça erguida. Por isso deu no que deu. E Vossa Excelência perdeu a chance de ser presidente da república. Perdi de cabeça erguida. Porque é estranho. Olhe nos olhos dos cidadãos. Fale com a população brasileira. E Vossa Excelência Respeite a mesa. Perdeu perdendo a dignidade que esse cargo devia ter. Respeite a mesa. A degradação que tomou conta do governo federal infelizmente chega a essa casa. Isso é absolutamente inaceitável. Agora nós do PSDB não precisamos de lugar na mesa. Precisamos de cargos nessa casa para exercermos a oposição que temos que exercer a tudo isso que está aí. Na próxima semana será uma etapa de formação dos blocos partidários. A partir daí nós teremos no meio o carnaval e depois a votação das comissões. Espero que até lá o clima de entendimento possa ser restabelecido. Volte a calma a reinar a tranquilidade e a gente tenha a condição de votar as comissões e começar os trabalhos técnicos. Olha, e pensando em retomar a paz, o clima de paz com o Congresso a presidente Dilma Rousseff se reuniu agora no final da tarde aqui no Palácio do Planalto com o presidente da Câmara Eduardo Cunha e com o presidente do Senado Renan Calheiros. O clima da reunião foi de harmonia. Voltamos ao estúdio. William. Bem, Leandro, obrigado. Pondé, o clima está quente lá no Congresso Nacional, no Senado especificamente, mas o que se esperar da recondução do Renan Calheiros na presidência? Isso. Quer dizer, inclusive, como andaram chamando o Renan por aí de resolvedor-geral da nação, o resolvedor-geral do Império, porque o PMDB também venceu a Câmara com o Eduardo Cunha, mas o PMDB, o Eduardo Cunha não é propriamente um aliado do governo, ele não é propriamente alguém que, tanto que essa reforma aí, que ele passa, que ele propõe, não está também em consonância com o que o governo deseja. Então, o Renan Calheiros, ele virou assim, o último, o único apoiador do PT na Casa Legislativa, entre a Câmara e o Senado, ele no Senado. Agora, é bom ver o PSDB fazendo oposição, porque o PSDB não faz oposição há muito tempo, né? E a gente até tinha a impressão, às vezes, que o PSDB achava que fazer oposição é coisa de gente menor, gente que não é fina. E agora, eu acho que o S. Neves está coberto de razão, ele tem que fazer oposição mesmo, essa é a função dele, independente de quem é que está no poder e quem está fora, um candidato que recebeu 49% dos votos, mais ou menos, é um candidato que sai derrotado, mas ele sai com muito cacife para representar a oposição. Então, ele está fazendo a função dele. Agora, com relação à reforma política, eu não acredito, eu acho que eles vão ficar muito ocupados com cassações ao longo desse ano, provavelmente vai ser um ano perdido em relação a isso, não acho que vá a reforma política nenhuma. Agora, acho interessante a questão do voto facultativo, acho interessante não haver reeleição, limite de gastos, as ideias eu acho boas como reforma, mas não acredito que ela vai passar agora, inclusive porque é o momento de se preocupar com as cassações. Lacerda, a boa notícia é essa reforma política que o Poder bem salientou aqui, agora ela é modesta, ela não toca na questão de coligações partidárias, de clausula de barreira, de voto, por exemplo, tipo de voto distrital, proporcional, se majoritário. É uma reforma conservadora, no sentido de que muda alguma coisa para manter o essencial. Ela tem o mérito eventual de trazer o tema à discussão, e portanto, isso por si só já vale colocar as ideias, mas como já foi lembrado aqui pelo Bom Dé, quer dizer, você tem um ambiente pouco propício, diante de tantas eminências aí de cassações, etc., para a discussão. Agora, de qualquer forma, mostra um congresso talvez um pouco mais vivo, com uma participação mais ativa da oposição, já que agora o Oeste também está de barba, talvez se invista um pouco mais na figura de oposição. agora, agora eu espero também um debate mais qualificado, não esse bate-boca só porque isso dá muita mídia, dá espaço, mas agrega muito pouco. Então, é uma discussão de qualidade, de ideias, de propostas, eu acho que isso pode ser uma contribuição para o país. Bom Dé, o Eugênio Faria Souza está querendo saber sua opinião sobre o voto distrital. Olha, a gente já teve chance de falar disso aqui, eu cheguei a dizer que eu era mais simpático a um sistema misto entre distrital e misto porque se o voto distrital ele tem a vantagem de você ficar de certa forma mais colado no candidato, então mais perto dele porque ele é muito local, então isso dá uma sensação de que você o conhece melhor, você pode cobrar dele mais e tal, ao mesmo tempo o distrital puro, ele, como se sabe, ele acaba criando uma espécie de candidato muito localizado. Os temas nacionais ficam à parte. É, exatamente, é muito localizado e você perde amplitude. Você criar vereadores federais. É, uma espécie de vereador federal, é. Então, você apoia o misto, né? Então, por isso que na discussão que a gente já fez muito aqui, eu acho o misto mais interessante. Muito bem. O anúncio do sucessor de graça Foster no comando da Petrobras será feito amanhã. Os nomes mais cotados para o cargo têm perfis bem diferentes. As maiores petroleiras do mundo são comandadas por funcionários de carreira. Líder do mercado, a americana ExxonMobil é presidida por Rex Tillerson. Ele entrou na empresa em 1975 como engenheiro de produção e ocupou vários cargos até assumir a presidência em janeiro de 2006. Quarta maior do mundo, a britânica British Petroleum é dirigida desde outubro de 2010 por Bob Dudley. O executivo começou a trabalhar no ramo de petróleo em 1979. Era diretor de planejamento quando a empresa onde trabalhava foi comprada pela BP no final dos anos 90. A presidente e demissionária da Petrobras, Graça Foster, também tem um perfil técnico. Funcionária da estatal desde 1978, ela encerrou um ciclo de indicações políticas. Antes, a empresa foi dirigida durante sete anos pelo economista José Sérgio Gabrieli, filiado ao PT, e por José Eduardo Dutra, ex-presidente do partido. Também comandaram a estatal outros dois economistas, Francisco Gros e Henrique Felipe Raisto. A Petrobras, ela passou a responder por 10% da matriz de investimento do país. Então, essa mistura do público e do privado faz com que a Petrobras, de uma certa maneira, apareça como um ente estratégico importante na tomada de decisão. A tarefa de escolher o sucessor de Graça Foster ficou para o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Ele tem algumas horas para convencer um executivo a assumir a estatal, que está altamente endividada, desacreditada, com dificuldade de caixa para financiar os seus projetos e envolvida num grande esquema de corrupção. Vários nomes estão cotados. Luciano Coutinho, atual presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, Paulo Leme, do grupo financeiro Goldman Sachs, e Aldemir Bendini, presidente do Banco do Brasil. Três nomes têm ligação com a mineradora Vale. Murilo Ferreira, atual presidente, Roger Aniele, ex-comandante da empresa, e Rodolfo Landim, que também passou pela BR Distribuidora. Ganha força ainda o nome de uma mulher, Eduarda Larroque, ex-secretária municipal da Fazenda do Rio de Janeiro. Bom, se a escolha depende de todo o ministro da Fazenda, será alguém do mercado financeiro. Três nomes aí deram. Paulo Leme, Henrique Meirelles, Aldemir Bendini. Você acha que isso é provável? Eu acho que é uma possibilidade, lembrando que, embora a indicação possa vir do ministro da Fazenda, esse nome terá que ser aprovado no Conselho de Administração da empresa, não é mesmo? Eu acho provável que seja um perfil financeiro, não necessariamente do mercado financeiro, porque o desafio, nesse momento, não é mais de viabilizar a questão técnica num primeiro momento, já que, como foi lembrado muito bem na matéria, a Graça Foster tinha esse perfil técnico de uma empresa, uma pessoa criada na própria empresa. Hoje, o desafio, qual que é? É questão de balanço, é questão de corrupção, é questão de governança. Então, o perfil mais provável, que me parece, é aquele que possa resgatar a imagem da empresa junto aos investidores, junto a agências de classificação de risco, que são muito importantes para viabilizar o financiamento. Então, eu creio que um nome ligado à administração e finanças seja o mais provável. Eu acho que alguns foram mencionados aí. Pode haver também surpresas, surgiu um nome que ainda não foi cogitado. Onde é o Enio Torres Granel aqui, técnico ou político, do que adianta? Afinal, quem manda na estatal é o presidente. Essa escolha passa pelo presidente, claro, né? O presidente da República, quer dizer? É, olha, eu sempre sou simpático, eu acho que a Petrobras devia ser privatizada e pronto, e acabou. Acho que o risco de uma empresa desse tamanho que fica na mão do controle estatal é sempre, de alguma forma, virar cabide de emprego. Por isso, eu não quero dizer que também que é perfeito a empresa privada. Eu não estou querendo que é privada e perfeita. Então, o que o telespectador aponta é isso, quer dizer, a gente tem a impressão que seja lá quem ficar, o presidente da República, no caso, agora a Dilma, nesse mandato, é ela que vai mandar. Então, é como se o presidente, o diretor superior lá da Petrobras acabasse sendo uma pessoa que não tem plena autonomia. Por isso, eu acho que seria melhor, eu tendo a achar que seria melhor alguém no mercado e também que a presidente da República atual, seja ele qual fosse, também em outro momento, mas atual, não se metesse no assunto. Lacerda, o Oscar de Freire aqui acha que o Paulo Leme seria o mais indicado. Dirigir a Petrobras, Paulo Leme, predestinado até no nome. É, o nome Leme, né? Olha, eu não sei, eu fico um pouco... Sempre tem o humor junto, Sempre. Bem, uma boa tirada, né? Embora, não necessariamente uma boa solução, eu acho, porque a questão não é só financeira e alguém que só tenha experiência no mercado financeiro, não necessariamente tem uma experiência de governança, Eu não creio que privatização seja uma solução para a Petrobras, porque hoje você tem a Petrobras como um dos principais 10% do investimento da formação bruta de capital fixa brasileira advém das inversões da Petrobras, que tem uma cadeia produtiva enorme. Ela já, de fato, já está semi-privatizada por ter ações negociadas no Brasil e principalmente no exterior. Então, hoje existem critérios de governança que podem blindar a empresa de ingerências políticas, especialmente uma empresa que passa pelo trauma que vem passando a Petrobras. Então, com uma boa administração, uma boa governança, é possível recuperar a empresa, mantendo um sistema misto que me parece adequado, mas, sobretudo, criar critérios de governança que garantam que a empresa continue desempenhando esse papel relevante para a economia brasileira e, ao mesmo tempo, evidente, garantido lisura dentro do processo. Os próprios acionistas podem exercer esse controle, não é? Sim, os acionistas exercem, assim como os órgãos de regulação, a Comissão de Valores Imobiliários no Brasil e a SEC nos Estados Unidos. A mesma que está, que muitos investidores estão se valendo para, inclusive, processar os dirigentes da Petrobras nos Estados Unidos. a seguirá que Batista pode ter bens bloqueados também no exterior e a violência sem limites que faz o mundo parecer ainda na Idade Média.